E aí pessoal, estamos aqui com o Luiz Antônio, inscrito do canal aqui, por acaso aqui, vi uma figura de moto aqui, esperando que isso volte a começar, e aqui para o curtir do nosso trabalho, show de bola hein, alguma coisa mesmo? Não, é show de bola, os vídeos, cara, assistam aí, porque, cara, vocês não perdem o que esperar, é muita coisa que acontece, muito da hora, muito da hora mesmo Valeu, cara, assiste o show de bola Obrigado, tchau Obrigado, tchau Obrigado, tchau Tchau Oi, você bem? Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Só um minutinho, senhora. Não passa. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 PODE VIR Que burragem, hein? Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! É meio perigoso ele escurar aquele bêbado A CIDADE NO BRASIL 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 Fica mais pra cá um pouquinho, porque a moto é passar lá dentro aqui, ó Mas aí ele passa aqui nesse espacinho aqui Valeu 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 Vale 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 Ó Vale Vale Por 말고 Vamos lá, vamos lá Obrigado.